Fala galera, Brazucas pelo Mundo está de volta, vamos passar a limpo, mais uma semana de diversos e diversas Brazucas espalhadas por esse mundão do vôlei. Admito aqui que a minha pranchetinha está meio curta nessa semana sobre o Sousa, espero ser salvo pela do senhor, tudo bem? Tudo bem Daniel, como sempre, um abração para você, bom demais estar por aqui, falar muito bem dos Brazucas espalhados por esse mundão afora, vários times de brasileiros nas lideranças e eu vou passar aqui por sete ligas Daniel. Então você pode ficar à vontade para começar com a liga que o senhor quiser. Eu vou começar aqui com a terrinha, com Portugal e o Benfica segue com campanha perfeita após a quarta rodada, vitória em casa sobre o Castelo da Maia por 3x7x0, uma ótima atuação do central Matheus Alejandro, 71% de aproveitamento ofensivo, ele rodou cinco em sete recebidas, cometeu apenas um erro, o Matheus ainda apontou duas vezes no bloqueio, o Benfica lidera o campeonato português, quatro vitórias em quatro jogos e nenhum sete perdido, Daniel. Bacana Bruno, eu vou começar aqui pela nossa amada Turquia, o ponta Vitor Birigui voltou a ser destaque do Galatasaray diante do Istambul Sport, tem 14 pontos, um deles no saque e 13 no ataque com 65% de aproveitamento. O Galatasaray se isolou na defesa do campeonato turco masculino com um ponto a mais do que o Zirat. Vou passar pela Espanha agora e eu sigo falando de centrais, viu? Na liga feminina, o Heidelberg venceu fora de casa o Andaluzia por 3x7x1, uma partidaça da meio-de-rede Adrível Vert. 22 acertos, a segunda maior pontuadora da partida. Ela recebeu 29 bolas e botou 21 delas no chão, um aproveitamento excelente de 72%. A Adri conseguiu ainda um ponto de bloqueio. Esse desempenho levou a brasileira para a liderança do ranking entre as centrais da competição. Por falar em liderança, o Heidelberg de Las Palmas é o primeiro colocado no campeonato espanhol, quatro vitórias em quatro jogos e apenas 3x7x1 perdidos. Parabéns aí a Adrível Vert pelo desempenho. Para quem chegou aqui hoje, vai falar, ah, vocês não vão falar nada do campeonato turco feminino. A gente tem um espaço separado do campeonato turco feminino, o Bloco Tacal, todas as segundas-feiras, passando a Limpo, um dos melhores campeonatos de clubes femininos do planeta. Então, antes da reclamação, dê uma olhadinha na nossa grade, acompanhe lá o Bloco Tacal. O Bruno Souza, toda semana, traz todas as informações de um dos campeonatos mais competitivos, podemos chamar assim, um dos campeonatos emergentes do mundo do vôlei feminino. Daniel, tem Brazuca na liderança também na Hungria. O Vaza Zóbuda, da levantadora Carol Leite, venceu fora de casa. Olha que interessante, a seleção sub-19 da Hungria por 3x7x0 pela quarta rodada. Isso me chamou a atenção. Eles põem a seleção sub-19 para jogar o campeonato adulto e fazem até uma configuração especial de tabela. Elas fazem três jogos seguidos, ficam um pouquinho afastadas, depois voltam para fazer mais três jogos seguidos. Bom, fato é que o jogo foi tranquilo para o time da Carol. Ela, inclusive, foi poupada a partir do terceiro set. As parciais foram 25-14, 25-21 e 25-17. O Vaza Zóbuda, da Carol Leite, lidera o campeonato húngaro com quatro vitórias em quatro jogos e perdeu apenas um set até aqui. Eu vou agora para a França, Bruno. Com o Ingapet MVP, o Pottier levou a melhor sobre o Tours na rodada do francês. 3x7x1. O central brazuca Aracaju foi titular, recebeu oito bolas para atacar, colocou quatro delas no chão, 50% de aproveitamento para ele. Aracaju ainda macou uma vez no bloqueio e uma vez no saque. Já o Aragô, do levantador Danilo Gelinski, perdeu em casa para o Cane. 3x7x0 e caiu para o sexto lugar na classificação, Bruno. Passo agora pela República Tcheca e o Prostejov, da ponteira Sonali, conseguiu uma importante vitória fora de casa e subiu para a vice-liderança. No 3x1 sobre o Birno, a brasileira teve uma rápida passagem no primeiro set e marcou dois pontos de ataque em quatro bolas recebidas, Daniel. Bacana, eu vou agora para a Polônia. Plusliga, polonês masculino. O oposto, o Shizoba, foi o MVP pela terceira vez na temporada, no triunfo do Kuprum, sobre o Bakov. 3x7x1. 26 pontos para o Shizoba, sendo cinco deles no saque e 21 no ataque, com 51% de aproveitamento. Ele é o terceiro maior pontuador do campeonato e o time vem bem. O dono de classificação ocupa o oitavo lugar. Já a briga pela liderança ficou ainda mais acirrada com três times com oito vitórias e uma derrota. E a Champske-Wengel, do Marcelo Mendes e do Henrique Furtado, o Lublin, do Tales e do Leon e o Varsóvia. No confronto direto na última rodada, o time do Líbero Brasileiro perdeu a vencibilidade para o Varsóvia. Tales teve 56% de positividade no passo, Bruno. Daniel, rolou duelo brazuca na Romênia pela quarta rodada, Liga Feminina. O Constanta de Paula Amor e Gabriela Rocha recebeu Alva Blas, Damara e da Drusila e acabou derrotado por 3x0. As brasileiras foram as maiores pontuadoras do time derrotado. A Paula Amor marcou 11 vezes, uma delas no bloqueio. No ataque, 38% de aproveitamento em 26 bolas recebidas. No passe, a Paula obteve 39% de positividade em 18 ações. Já a Gabi Rocha contribuiu com oito acertos, três deles no bloqueio e um ace. No ataque, 40% de aproveitamento em 10 bolas recebidas. No Alba Blas, a Drusila não foi utilizada e a Amara marcou 4 pontos. O Alba Blas é o vice-líder e o Constanta aparece na sétima colocação. A liderança por lá é do Dinamo Bucaresti, da Libero Tássia, que derrotou fora de casa o CSM Bucaresti por 3x7x0. E a Tássia teve ótimos números no passe. 64% de positividade em 11 ações. Ela foi a segunda passadora mais exigida pelo adversário, Daniel. Vou deixar mais um recado para quem pergunta sobre campeonato italiano. Vôlei que é tifabene toda segunda-feira com as novidades do campeonato italiano. Rodada completa do feminino, rodada do masculino, com duelo, inclusive, importante, Trentino e Perugia. Pela primeira vez, o Flávio, com a primeira vez o Trentino, que enfrentou o Perugia pelo italiano, seu ex-time. Bruno Souza, toda segunda-feira traz todas as novidades do italiano. Eu e o Burja entramos para atrapalhar de vez em quando, certo, seu Bruno? Nada, vocês entram para contribuir, para somar, como sempre. Aliás, somar não, multiplicar. Passada pela Bulgária, segunda rodada do búlgaro masculino e mais uma vitória do Deia, da cidade de Burgas, que ocupa o segundo lugar na tabela. Fora de casa, a equipe dos brasileiros Jonatas e Babu venceu o Montana por 3 a 1. O ponteiro Jonatas foi o segundo maior pontuador da partida, 17 acertos, três deles no saque e um no bloqueio. No ataque e no passe, o mesmo aproveitamento, 50%. Foram 18 recepções e 26 bolas recebidas para atacar. O central Babu contribuiu com cinco pontos, todos no ataque, fundamento no qual ele obteve 63% de aproveitamento em oito bolas recebidas, sem cometer erros e foi bloqueado uma única vez, Daniel. Bacana. Vamos falar um pouco aqui de Japão, Bruno, porque muitas vezes o pessoal está tentando entender, ah, por onde anda o Alain? Cadê o Lucarelli? A gente tem tentado aqui aproveitar as madrugadas de fim de semana, já que o campeonato japonês sempre com rodadas das duplas aos sábados e domingos e trazer as informações no site do Web Volley, depois a gente faz um consolidado no Web Volley News de sexta-feira, projetando a rodada seguinte. Web Volley News na sexta-feira, a rodada já passou um tempo, eu trago algumas informações ali de classificação e jogos do fim de semana e já projeto o fim de semana seguinte, mas se você não encontrar aqui no canal, entra no Web Volley que a gente está acompanhando bastante o campeonato japonês, ganhando uma importância maior, um investimento cada vez mais alto em estrangeiros para a temporada 24 e 25. Eu vou fechar minha participação nesse episódio com a Áustria e o bom começo do Bleiburg, do treinador Lúcio Ouro e do levantador Henrique Adame. A equipe conseguiu a quarta vitória em quatro jogos, dessa vez fora de casa contra o Klagenfurt 3x7x0. O Adame, inclusive, foi escolhido o melhor jogador da partida, ele fez um ponto de ataque em três tentativas e obteve 48% de sucesso ofensivo na distribuição. Parabéns ao Adame aí pelo prêmio de MVP da partida. O Bleiburg é o terceiro colocado, quatro vitórias em quatro jogos, perdeu dois sets, né? Na verdade, acabou vencendo uma partida por três sets a dois, somou dois pontos, é isso que está fazendo a diferença na tabela lá no campeonato austríaco, Daniel. Bom, passamos por alguns continentes, por vários campeonatos importantes e volto a reforçar o convite. No site do Web Volley a gente faz um acompanhamento dos campeonatos, alguns mais importantes, alguns menos até divulgados. Vou falar pra vocês, achar informação do campeonato chinês na estreia foi uma dureza, mas a gente vai tentar trazer sempre algumas informações principais dos nomes que todo mundo quer saber onde estão e o que estão fazendo. E aqui, o nosso compromisso é sempre às terças-feiras de trazer vários brasileiros espalhados por esse mundão do vôlei no nosso Brazucas pelo mundo. Seu Bruno, obrigado mais uma vez e boa semana, hein? Obrigado, Daniel. Ótima semana pra você também, como sempre, um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM. Agradecemos a confiança aqui no nosso trabalho. Não se esqueçam do like, que é muito importante aqui pra continuidade do nosso trabalho. A gente se vê.